Olá pessoal bom dia hoje nós vamos fazer o serviço que nós vamos continuar sobre o limão tá já falei pra vocês comecei com 10 dos 10 eu fui até voltei fui também até agora o 8º limão o 7º limão e aí como falei pra vocês comecei do 1 2 3 seguindo 10 depois eu vim diminuindo 10 depois de 9 depois 8 7 6 5 4 3 2 que é hoje hoje nós estamos pelo último dia tá e amanhã nós vamos fazer o do último irmão irmão eu faço isso aí né pra manter a minha saúde é uma terapia intensiva que eu descobri né é um médico muito bom que eu falo pra você pra você evitar problema de ataque cardíaco problema de reumatismo né e outras dores outras enfermidades no corpo tá bom então tá aí a terapia do limão então hoje eu vou fazer um abraço